Tem um cara nessa porta ai, cuidado Vai da minha frente Tem um cara nessa janela ali ó Ele ta nesse quarto aqui ó Ele ta nesse quarto Não tem ninguém de tétil né véi Não Tem um cara nesse quarto Quebra véi, dá porrada que a gente tá martelada Pô Vou quebrar essa porra do caster Vem cá Slade Vem cá Slade Vem cá Chamei ele aqui ele vai dar martelada Vem cá Põe o seu fuso ali primeiro Aonde? Aqui na janela que o Slade vai quebrar Agora ele vai quebrar Tem coisa pô Nossa senhora mano Meu deus que que é isso velho Carregando munição Nego tem mim Você deve recuperar o desativador O desativador está seguro agora O cara fica rindo vei 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 Então